Eu sei que agora é tarde pra reparar os erros que eu cometi Mas tenta entender que todo amor tem fases Da tempestade tudo vai renascer Basta você querer Eu faço tudo, sou capaz de tolos absurdos Troco a minha vida por você, é o meu motivo pra ver Meu sentimento tá mudando o que eu sinto por dentro Sou um novo homem, pode ver, juro que não vai se arrepender Amor, sou presente de quem perdoou De alguém que sabe o que é sentir saudade e amar de verdade Amor, sou feliz e do seu rastro Te comento a total fidelidade Minha intimidade Amor, meu amor Eu sei que agora é tarde pra reparar os erros que eu cometi Mas tenta entender que todo amor tem fases Da tempestade tudo vai renascer Basta você querer Eu faço tudo, sou capaz de tolos absurdos Troco a minha vida por você, é o meu motivo pra viver Meu sentimento tá mudando o que eu sinto por dentro Sou um novo homem, pode ver, juro que não vai se arrepender Amor, sou presente de quem perdoou É o presente de quem perdoou Sentir saudade, amar de verdade Amor, sou feliz e do seu lado estou Fidelidade, minha intimidade Amor, sou feliz e do seu lado estou E sabe o que é sentir saudade Amar de verdade Amor, sou feliz e do seu lado estou Amor, sou feliz e do seu lado estou Te prometo a total fidelidade Minha intimidade Amor, meu amor Meu amor